Da licença, quem é aquela lá fora? Que menina, mulher, tem um olhar que devora Ou que paralisa, foda, hipnotiza Deixa o mais bravo atordoado na brisa Que corpo, hein, modelado Com todo cuidado nos traços de amor Ei, pelo amor, enfeitiçou Nem perguntou se eu estava na disposição Vacinado o meu coração, maravilha Uma obra prima vina que alucina Fluge vida, imagina quando empina Essa mina rouba a cena bandida Ela é farra, olha a marra Sabe se impor sem perder o tom Não se amarra, curte e marcha Deixa só a marca do seu patrão Ela é farra, olha a marra Sabe se impor sem perder o tom Não se amarra, curte e marcha Deixa só a marca do seu patrão Ela é farra, olha a marra Ela é farra, olha a marra Sabe se impor sem perder o tom Não se amarra, curte e marcha Deixa só a marca do seu patrão Dá licença, quem é aquela lá fora? Que menina, mulher, tem um olhar que devora Que paralisa, foda e hipnotiza Deixa o mais bravo atordoado na brisa Que corpo em modelado Com todo cuidado nos traços de amor Ei, pelo amor, em feitiço Nem perguntou se eu estava na disposição Vacinado o meu coração, maravilha Uma obra, uma obra prima vina Que alucina, luz de vida Imagina com a pepina Essa mina rouba a cena, bandida Ela é farra, olha a marra Sabe se impor sem perder o tom Não se amarra, curte e marcha Deixa só a marca do seu patrão Ela é farra, olha a marra Sabe se impor sem perder o tom Não se amarra, curte e marcha Deixa só a marca do seu patrão Ela é farra, olha a marra Sabe se impor sem perder o tom Não se amarra, curte e marcha Deixa só a marca do seu patrão Ela é farra, olha a marra Sabe se impor sem perder o tom Não se amarra, curte e marcha Deixa só a marca do seu patrão DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Um, mas brava, tudo ato na brina Que corpo em modelado Com todo cuidado